Você procura dicas mais gerais e profissionais sobre como chegar até a célula ideal, sair do célula real? Bom, o e-book Segredos da Célula Queue é a solução. Nele são abordados vários assuntos como mindset, controle emocional, mecânica pessoal, fases de rotas, macro gaming e muito mais. Acesse o primeiro link da descrição e use o cupom DARK para obter 15% de desconto. É sério, mano. Eu li e eu posso afirmar que o conteúdo é brabo. Fala aí, daqui aqui. Sejam muito bem-vindos, meus amigos e rapaziada. No vídeo de hoje eu estou aqui jogando de Yasuo na mid lane, então bora nessa aqui, mano. Vocês pediram bastante, mas eu tenho um prazer de Yasuo depois desse vídeo que eu postei. Então só bora. Eu estou jogando contra uma Lílian no mid nesse game daqui, mano. Vai ser um gamezinho, acho que, diferente. Eu estou de cleanse até. Eu estou de cleanse para um motivo bem simples, na real. A gente está contra... O que é isso? É um blitz suporte de Smash Bros. A gente está contra Lílian, Rammus e é isso. Cara, esses dois campeões aí, eles basicamente são bem complicados, tá ligado? Porque o Rammus tem um taunt, a Lílian tem um sleep. Acaba se tornando uma parada bem difícil de a gente conseguir lidar com isso em algumas situações. Então eu prefiro pegar... Eu prefiro optar pelo cleanse, tá ligado? Porque dessa forma, pelo menos, eu tenho um pouco mais de chance de play no early game. Tipo, eu vou começar esse jogo daqui provavelmente fazendo Witch's End. Caso eu não faça Witch's End, eu vou fazer algum outro itemzinho que seja... Para me dar attack speed, eu não vou começar de matar cracas ou nada do tipo assim. Que é uma parada que é, tipo, bem... Não sei se... Uh, Force Blood para nós. Pena que eu não consegui aproveitar esse goldzinho agora, né? Mas foi safe, foi muito bom, velho. Se for se eu fosse para nós, foi bem nice, velho. 420 de gold na bag aí, bônus, já é muito bom. É muito bom. Então vamos lá. Caras, o cleanse é basicamente para eu tirar o sleep ou o taunt do Rammus. Essencialmente é isso, tá ligado? Então, bora ver como é que vai ser aí. Se vai ser útil realmente ou se eu só peguei... Mano, vou pegar aí e fiz bosta, tá ligado? Vamos ver. O ruim da minha pena de jogar contra a Lilia é que, tipo... Como ela tem esse Qzinho... Cara, a cada momento que ela quiser, basicamente... É muito chato jogar contra ela, tá ligado? E ela consegue manter uma posição de rota muito forte contra a gente. Então, sei lá. Eu acho bem chato. Eu acho bem chato. Mas acho que dá para lidar. É, tipo, tranquilo de lidar até, tá ligado? Ela vai ter vontade de farm-são da gente, até porque eu não quero... Eu não sou a pessoa que vai querer trocar com ela full, tá ligado? Ela tem muito DPS também. Inclusive, até por isso, acho que eu vou fazer o Witzend. Eu vou ser obrigado a fazer o Witzend, tá ligado? Que eu limita a razão. É um item muito bom para você rushar contra... Quando você está contra algum AP no mid. Eu gosto mais de rushar Witzend quando eu estou contra mais de um AP no mid, tá ligado? Eu acho que faz mais sentido quando eu estou contra, tipo... Mas, AP no mid é bem difícil, mas... Quando eu estou, sei lá, contra Lilia e Elise, tá ligado? Sei lá, Oriana e Thalia. Bagulho assim, mano. Gragas na jungle até. Por quê? Porque, basicamente, como você vai estar, tipo, fazendo um item que te dar MR. Por si só. Você vai acabar aproveitando muito melhor do seu MR quando você está contra mais de um cara que está dando AP, tá ligado? Não só o seu mid laner, né? Mas como ali tem um DPS muito chato. Cara, dá bastante dano. E é, tipo... É realmente um pé no saco? Eu acho que eu vou optar por fazer o Witzend nesse jogo daqui, sim. Porque eu acho que vai ser mais interessante para a gente, tá ligado? Acho que vai ser mais útil. Vamos embora. Vou formar aqui o que dá. Eu acho que... Não, não foi o base não. Só quer tentar marotar esse Ezinho mesmo. Fazer chato, né, cara? Bom, vou tentar jogar na medida do possível. Se o Chaco quiser tentar colar aqui o Mild. Ela pegou o Conquistador. Então, ela está bem afim de só dar win na gente. Beleza. Ela deu Flash Ignite. E eu dei Flash Cleanse, tá ligado? A gente está pau a pau aqui no mid. Eu provavelmente vou ter o meu... O meu Cleanse quando ela pegar o ult, tá ligado? Então, é bem de boa. Os dois podem voltar aqui que é bem tranquilo. A gente mata esse cara, esse menino aqui. A gente mata bem de boa. Vou ter passivo agora. Ah, ele está sem Q que ele pingou. Só a gente esperar um pouquinho. Talvez tem um Ard ali. Ou eu não sei. Bom, só vou estabilizar o Evil. Ela está sem... Ela está sem... Sem poção agora. Eu, como eu disse antes, Eu vou ter um Déficit de Farm contra ela. Porque é bem difícil eu conseguir farmar tranquilamente contra essa Lilia. E ela está de Ignite. Então, está de TP. Então, esse recalzinho dela aí vai ser... Eu posso tentar cobrar ali aqui na Wave, tá ligado? Então, eu vou puxar mais rápido que eu posso. Para não dar essa aliviada no meu Shisuke. Então, para as runas. Estou de agilidade nos pés. Porque, cara, ela dá muito poke. Ela é muito chata. E tira muito o nosso HP. Tá ligado? Então, eu prefiro pegar a agilidade nos pés. Para a gente ter mais cura e mais sustento durante a fase de rotas. Do que pegar Conquistador e pegar Doran Shield. Sério. Eu não aguento jogar de Yasu e Midi de Doran Shield. Eu acho que perde muito o potencial do boneco, mano. Eu acho que o Yasu raiz. Na Midi Lane. Ou no Top Lane. É pegar Yasu. Pazaralhar os caras com duas lâminas de Doran. Tá ligado? Quando começa perdendo. Poucas, velho. Poucas. Então... Mano. Mané Conquistador com Doran Shield, rapaziada. Mentira. Em alguns motivos é bom. Principalmente quando você precisa troca estendida no jogo. Tá ligado? Para esse jogo daqui, eu acho que tipo... Cara. Eu até posso acabar ali. De reversguei o Splitana Fiora no litigame. Mas eu acho que não vai ser meu Conquistador que vai fazer ganhar uma 3 contra ela. Ou perder. Tá ligado? Ou a falta dele vai me fazer perder. Entendeu? Então... Como eu estou com esse pensamento aí na cabeça. Eu vou optar por... Eu acabei optando por pegar o... A agilidade nos pés mesmo. Tá ligado? Então bora ver aqui. Beleza. Tô conseguindo linha agora de boa contra ela. Cara. Agora que eu tô com a minha botinha, velho. Nada me para. Tá ligado? Mexe. Tem muita coisa pra ele me parar ainda. Mas... É mais difícil pelo menos dela conseguir me zaragar tanto. Tá ligado? Então é isso. O Blitão quer brotar aqui no mid. Na próxima level eu já vou pegar uma level 6. Então eu já quero tentar acelerar aqui uma level 6. Tá ligado? Uh. Ok. É. Isso foi complicado. O Ramos só veio e flechou no mid, mano. O... Cara, o que isso, Blitolas? Meu... Se ele conseguir gravar a mina, pelo menos... Caixinha, Shakito, no... Grabou. Muito bom. Caralho, o clean, mano. Não esperava por isso aí. Mas o cara, realmente, julgou na minha cara que ele pode e consegue. Isso foi bem ruim. Né? Foi bem ruim porque eu não imaginei que o Ramos fosse só... Borotar no mid e flechou na minha boca. Mas tá bom. Realmente, eu falei que até o level 6 dela eu teria o meu clean-se. Eu acho que eu teria se não tivesse morrido no mid agora, mano. Porque se o Ramos não tivesse colado aqui no mid agora, eu acho que eu teria mesmo. Mas tá safe. Não tem problema não, não, mano. Vou... Puxar o vizinho daqui. Tentar recuperar as coisinhas do meu mid. Tá muito tranquilo. O Ramos tá sem flash. Então, eu tenho um... Um período aí de... Sei lá. De uns 5 minutinhos. Pra conseguir ficar mais livre aqui no mid, tá ligado? E ela tem 100 R também. Então, eu tenho um periodozinho ainda um pouco mais elegante, eu acho. Pra eu conseguir fightar contra ela sem ter... Sem ter o sleep. Então, eu já faço isso um pouco mais o meu game, tá ligado? Uh. Ok. Beleza, ela errou. Ela errou mesmo? Porque eu tomei DPS de qualquer jeito, né? Desgraça. Como não tem galinhas aqui pra eu pokear e acabar recuperando um pouco mais o game, eu pokear o aronguejo dele mesmo pra incomodar ele. Vou catucar ele. Bom, ela já tem só mais uma porção de sobra. A gente tem só mais uma também, mas ela meio que perde com isso, porque ela tinha 3 originalmente, né? Deixa eu ver aqui, tá clean-se e saia do gank, viu? Por isso que a clean-se é tão ótima assim, velho. Eu acho que eu to meio Ignite, inclusive. De... Mas, mano, vocês viram porque a clean-se é bom? E a clean-se é roubada, né, rapaziada? Fica uma parada lisinha, né, velho? Ah, eu não consegui voltar. Eu tomei Rit de bobeira. De bobos, de bobos. Eu preciso da ajuda do Chaco aqui, mano. Ela começou a rastrear o item certo, que é a arma guarda. Eu precisava progredir um pouco mais na minha build aqui. O Chaco tinha que vir mid, mano. Tipo, o Ramos vai ficar me chateando aqui o jogo inteiro, eu acho, tá ligado? Eu não devia ter pokear esse bagulho aqui, não, velho. Cara, se eu soubesse que o Minion ia dar dodge de todas as coisas que eu faço no mid aqui, eu realmente não teria feito nada aqui, não, velho, velho. Olha o cara de novo aqui no mid, cara. Ah, é, a minha barreira foi meio troncha aqui, né? Eu não sei o que falou de errado a barreira, velho. Uma parada, outra parada que é bem ruim aqui no meu time é que, tipo... Cara, o meu jungler não dá uma cup, né, velho? Mas, enfim. Sobre minhas runas ainda, triunfinho, bem roubado, eu acho. É a melhor runa pra eu pegar daquela linha ali do triunfo. Acho que é a que mais faz bem pra você, tá ligado? Porque, cara, você basicamente recupera um pouco de vida. Acho que 12% da sua vida perdida. Quando você parte pra pedir uma bat. E você ainda conseguiu um goldzinho. Cara, acho que é o Daler, tá ligado? Acho que é o Dream do Dream. Então, basicamente isso. O Chaco tá fazendo o Dragonstus. O Rammus, ele tem um gapzinho agora pra me ganhar de novo no mid. Mas eu vou tentar ficar mais ligado aqui pra não tomar o grito do cara de novo. E é isso, só essa bola. Vou puxar aqui a lane. Tranquilinho. Show. É isso. Ali deu base. A gente puxa a lane. Tranquilinho. Vou dar base também de novo. A gente já progrede um pouco mais nosso limite da razão ali. Bem safe. Não, é isso que eu faço. Eu tenho que fazer isso aqui. É isso aqui mesmo. Caras, 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 caras. Eu faço isso aqui, será? Não, vou fazer isso aqui. Essa é merda que vai se pagar contra a Lilia. Ela dá muito dano. Então, essa é merda que vai se pagar. Então, bora. Eu poderia fazer sustain. Acho que se eu começasse a Redestruir também seria interessante. Mas eu quero fazer o Witzend. Começar pelo Witzend também vai ser interessante. Porque eu vou conseguir até causar mais dano no auto-ataque. E 50 de resistência mágica é muita coisa, tá ligado? É uma parada que é bem interessante. Ela tem SP na minha frente, tá rapaziada? Tipo, o push de wave dela é muito melhor do que o meu. Por causa da passiva que ela consegue destacar. Ela consegue, na sua, conviver bem rápido ao redor dos minions também e tal. Então é bem chato. E ela consegue ter um trabalho bem facilitado pra puxar as waves, tá ligado? Fora que o roaming dela é muito mais provável do que o meu. Por causa da passiva dela. Ela já sai do mid, tipo, mano, a milhão. Tá ligado? Tipo, uma 500 mil por hora. Pra mim, só pra zaralhar os outros, tá ligado? Então é basicamente isso. Inclusive, ela já tá chegando aqui no mid. Inclusive, eu já tô saindo aqui do mid mesmo. Vou sair com o furacão destacado. Pra gente ter um pouco mais de segurança. Porque ela não vai só correr pra gente me matar. E essa parada mesmo. Agora ela quer puxar o mid. Vou ficar aqui como só na contença agora. Provavelmente o Ramos tá topside ainda. Depois de tentar daivar o cara. E ou ele vai fazer o arauto. Ou ele vai querer tentar me gancar de novo. Então... Não, o Ramos tá botside, velho. Uh, ok. Bloquei a plantinha dela ali. A sementinha. Ai, eu reaward. Não posso... Não acredito que eu reaward, velho. Eu não posso descer mais. Não porque eu não reaward. Não porque eu... Deixei acertar o ward, né? Mas porque realmente já perdi o time da play do bot. Então, puxei... Alguém vai morrer pra Lilia ainda. É. X-Townzinho pro Chaco. Bem perto disso aqui. Mas eu vou pegar uma... Uma Brick, pelo menos. Show. Ela continuou lá. Então eu vou pegar mais uma. Acho que vai dar pra dar mais uma aqui Brick. Eu tenho mais 100 TAC Speed já. O problema só é que me falta dano. Meu Deus, ela pegou outro X-Town, velho. É, ele dá uma complicada. Ele cancelou o meu Q ainda. Tá tudo desgraçado, hein, velho. Hum, a Senna tá aqui também. Caraca, né, cara. Os caras tão rotando, velho. A Senna tá 0-4. Uma rotação aqui pra... Pra parar meu push. Eu vou fazer esse ronga de cima pra já garantir visão. Do... Do topside pro Warn. E como o Chaco tá botside ali, ele pelo visto não tá afim de fazer isso aqui. Eu já faço por ele. Já consigo garantir essa ajuda pro Warn, tá ligado? Que vai ser interessante. O Ramos, ele não vai querer vir targetar isso aqui direto, não. Ele vai querer fazer alguma outra coisa ali. Nice. Muito bom. Eu vou utilizar Soraka ainda de brinde. Consegui uma killzinha aqui em cima da Fiora. O Warn jogou muito bem. E é isso. Free killzinha, mano. Cara, roaming... Tipo, dar roaming de aço pra uma lane que você sabe que você tem uma chance muito boa de pegar uma kill muito nice, tá ligado? É basicamente free recursos, tá ligado? Então é isso que eu fiz aqui no top agora. Aí a gente tem que tomar cuidado porque eu fico 40 segundos sem ult, né? Pra conseguir fazer play contra essa Lilia. Mas tá safe. É, mano. Ramos me deu dive. E o Shaquito tá lá. Nekas. Nekas. Não tem galinhas pra recuperar um pouco de vida. Vou pincar aqui atrás porque eu tô com medo do Ramos. Quem tem bubos tem medo. Se pá que ela te viu, hein, Chaco. Sou uma expert não, mas se pá que ela te viu, velho. Acertei ela no final dos contos ali. Uh, muito bom. Eu queria ter pego essa kill daqui, mas qualquer pessoa pegando essa kill já é muito bom. Elas já perdem pressão no mid durante um tempinho. E, cara, o roaming do Bliss foi muito nice, velho. Foi muito nice. Vou pegar mais brick aqui no mid e a gente tá tranquilão. Pô, foi muito bom ter feito isso aqui, mano. Porque, pô, o Ramos veio no meu mid. Gastou meu cleanse e meu flash, tá ligado? Eu ia ficar, tipo, muito à mercê da, mano. Da boa vontade do Ramos. Então, eu ia levar de novo, tá ligado? Infelizmente, vida de Aço é assim, rapaziada. Você vai ser gancado, focadíssimo. E é basicamente isso. Então, mano, o Blitão jogou muito bem, velho. É isso. Puxei a UVzinha. Como a Lili já tá viva, eu vou dar a base. Eu vou garantir essa visão daqui. Pra gente saber por onde que ela vai passar pra tentar dar roaming. Caso ela venha pro mid, puxa uma wave e tente sair por esses caminhos laterais aqui, tá ligado? Eu acho que ali a torre não pega. Então, a gente tá tranquilo. Vamos de Witch's End. E aí, agora, a gente pode buildar outra coisinha qualquer. A gente pode começar a fazer o nosso itemzinho, talvez. E tal, ou a gente pode começar a fazer uma Redestruída, que é o que eu vou fazer. Ah, mas o item mítico, não é bom você fazer logo? É, assim, eu não tô fugindo do meu item mítico ainda. Porque os dois que eu comprei, a Espada Longa e a Daga, juntos, ainda fazem a Aljava Vespertina. Que ainda faz os items míticos que eu posso fazer, tá ligado? Que eu viso fazer, pelo menos, né? Que ou é o Matar Krakens ou é o Vendaval. A única parada que eu quero fazer, que eu quero enfatizar agora, é que nada tá, tipo, muito fechado pra esse jogo daqui ainda. Tá ligado? Ou seja, eu provavelmente vou fazer a Redestruída pra conseguir lanear um pouco melhor contra a existência do Rammus no meu jogo. Tá ligado? Isso vai ser uma parada um pouco mais interessante pra gente. É possível que ela não tenha gastute ainda, véi. Beleza, eu andei uma terra, tranquilo. É isso que eu queria fazer, véi. Meu Deus, ai, ai, a torre, ai, a torre. Bom, o Rammus tava perdendo tempo lá, correndo atrás do Chaco. Aí a gente conseguiu solar a mid lane da inimiga. Sem ter flash, sem ter nada, véi. Holy, isso aqui foi muito bom, mano. E a gente conseguiu roubar a Junkie do Rammus ainda, véi. Muito bom. Caraca, eu vou roubar muito a Junkie do cara, véi. E se você sair, eu não consigo ir top lá pra ajudar o Warn, mano. Uh, o Warn solo a Fiora ainda. Holy moly. Isso aqui foi muito bom pro meu time, véi. Rapazes, vocês não tem ideia de como é que isso vai vir pro meu time, véi. Mano, o Warn promete dar um outplayzão brabo na Fiora lá. Eu matei o mid sozinho, tá ligado? Por causa da vantagem que o meu time me deu até agora. E, cara, ia basicamente isso, véi. E agora, mano, eu roubei a Junkie do Rammus topside, porque eu tive esse gap, tá ligado? E agora eu vou descer aqui e vou fazer o Arautinho ainda, sozinho, véi. Enquanto esse meu chaco tava no bot enchendo o saco dos caras. E eles nem imaginam que vai ter um Yasu fazendo isso aqui, mano. E é muito bom, mano, porque 1800 já me garante um pouco mais de dano... Auto-ataque, tá ligado? E muito mais ataque speed, inclusive. Opa. Então acaba fazendo muito mais rápido. Pra quem não sabe, quanto mais ataque você dá no Arauto, né? Quanto mais hit básico você dá no Arauto, mais rápido ele abre o olhinho dele. Tá ligado? O bubute ali pra você dar um hitzinho. Então esse aqui é muito nice, véi, basicamente. Vou dar B. Não adianta atacar o Arauto agora no mid. Não adianta colar no mid dele agora de qualquer forma e tal. Então a gente vai dar Bzinho. Vambora. Eu vou fazer Rei Destruído, rapaziada. Porque vai ser muito mais worth pra mim nesse jogo daqui a Rei. Agora. Do que o Matakrakens, um Vendaval, tá ligado? Por quê? A Rei Destruído, basicamente, vai causar dano baseado na vida atual do alvo. Como dano físico. Aí a gente já tem a Lida que fez o dano de vida. Rammus. Tem a Fiora que pode buildar vida também. Eu sou a Arauto também. Tá ligado? E tem ativo da Slow. Que é, mano... Todo boneco que dá Slow é Free Counter. É Free Counter. Free, 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 Free do Free. De Lilia. Tá ligado? Então é isso. Ah, meu Deus do céu. Boa Chaco. Boa Rammus, aliás. Ah, Blitolas. Ah, Blitolas. Por que você fez isso? Meu Deus do céu, meu brother. Uai, velho. O cara veio aqui no meu mid e soltou o cara, velho. Cara, que tristeza, brother. Não faça isso, velho. Não faça isso, Blitolas. Não faça. Por que faz isso? Ele quer ficar fidado também. Ele já tá fidado. Cara, ele já tinha 4 kills, mano. Por que ele foi pegar mais uma, cara? Meu amigo. Tá tranquilo. Tá safe. Sem problemas. Mano, vocês viram como é que a Senna só sumiu pro Chaco, velho? É, rapaziada. Chaco é um big bonecos, hein, velho. Tá divertido. Vou colar lá no top agora. Ah, por mais que o Chaco não dê knock-up, né, tipo assim, já consegue defender até 2 da... Que a Fiora vai tentar agressivar, provavelmente. Olha, ó. Tá indo pra cima do Chaco. Sem dó ou piedade. Uh. Nice, velho. É isso. Meu queizinho foi, ó... Um point, mano. Flash Fiora, by the way. É isso, mano. Não fiz nada excepcional ali, não, mas... Meu flashzinho foi... Meu... Meu furacão foi muito bom, mano. Consegui pegar os dois caras ali. A gente pegou eles bem, tá ligado? Tal. Então, foi bem safe. Como eu não sou otário, não vou roubar isso aqui. Tá ligado? Só porque eu não sou otário, mano. Mas eu podia roubar. Eu podia roubar. Eu podia roubar. Cara, eu vou vir bot aqui pra pegar a save dos caras. Sacou? Ah, eu precisava dar base? Talvez, mano. Mas como? Ah. Eu sou greedy, tá ligado? Sou garancioso. Então, é isso, velho. Uh! Quer dizer, eu perdi toda a wave, né? Foda-se. Fazer o quê? Vamos dar base agora. A gente pega a redestruída logo. E já começa a fazer o nosso item mítico. Cara... Ah, mas você tá muito sem crítico, Yasuo. Caguei, parceiro. Tô zoando. Cara, mas é... Uma parada que eu quero frisar aqui com vocês agora, tá ligado? O Yasuo, pra ser um Yasuo, não precisa sempre, sempre, sempre ter muito crítico, tá bom, rapaziada? Com dois tênzinhos de crítico, você já consegue fechar tranquilamente 100%. Então, por exemplo, eu tô com 38 aqui agora, só porque eu fechei a capa da agilidade. Tô safe, velho. Tô safe. Tô tranquilo. Tô tranquilo. Joguei o Aralto Topside. Eu vou vir top também. Meu time consegue fazer o Dragon tranquilo, porque o Ornn tá lá. Já mataram a Soraka. Então, é de boas. Caraca, a Senna tá 1-9, velho, né? Coitada. Tadinha. Tadinha dela. É isso. Cara, é só esperar o máximo possível aí. Antes de ultar de aço, sempre der hitzinhos aí, ou o quê? Dependendo aí de quanto ataque você tenha, tá ligado? Porque aí você maximiza muito mais seu dano. E é isso, velho. Nada muito difícil, vocês viram? Slowzinho da Redestruido foi como o Dream. Cara, contra a Fiora, sempre tenta, se possível, sempre tenta jogar a sua parede e o seu quê, tá ligado? Ao mesmo tempo, porque aí você não toma stand dela. Se ela realmente tankar e acertar o timing do Parry aí no seu bagulho, tá ligado? Eu acho que é o Dream, mano. Você pode fazer. Como não tem ult, é melhor riscar a fazer isso aqui agora, sacou? Mas nem tanto assim, não. Tô Redestruido já, então dá a Vadália. Eu tô de Redestruido, ele, tipo, num... Cara, não apreta muito perigo contra a gente aqui não, velho, pra ser sincero. Tá vendo como é que eu tô pokéando ali debaixo da torre que tá sendo... Olha esse tatuzinho bonitinho. Olha o tatuzinho bonitinho. Olha o tatuzinho bonitinho. Já gastou o bagulho dele de... Da pele revestida ali. Temos safe. Olha o Red. Tem Red Buff aqui, hein? Vamos de Red Buff. É isso. Rapaziada, sobre as muninhas do Yasso ainda, tá bom? Triunfo, como eu disse antes. Tenacidade, porque, mano, a gente tá contra... Tá ligado? Vale o boné que dá CC aí, mano. Senna. Lilia. Eu errei tudo ali, meu Deus. Lilia, Ramos, tá ligado? Que é bem chato. É... Fiora, também tem CC e tal. Toraca. Então, tenacidade é bem interessante aí pra gente. Também optei por Golpe de Misericórdia, pra gente dar mais dano nos caras. Jantar os caras. E eu também tô de Impact Depentino e Caça Voraz. Dessa forma a gente consegue curar ainda bem mais, né? Mesmo que eu não fosse build a registra de início, eu ainda conseguiria curar bem mais. E... Ainda ia ter o potencialzinho de dar mais dano na cara dessa que eu dou, tá ligado? Que é uma parada que eu acho que é bem interessante. Acho que... Cara, burro bastante a vida do Yasso aí. Acho que é realmente bem nice, tá ligado? Então, basicamente isso. Vou mudar a base. Tô com muito cool de Takaru já. 3k na bag de novo. Já fecho meu Mata Krakens. Meu Mata Krakens. Que a gente já vai... Um de base aqui tranquilão, tá ligado? É isso. A build que eu quero fazer nesse jogo daqui, mano. Se o jogo realmente durar, é uma build com um pouco mais de sustain. Então, a prova que eu faça Mata Krakens, Gumi e Sedenta, tá ligado? Ou Sedenta e Gumi, né? Enfim, vou fazer... Provavelmente vou fazer os dois itens, mas não sei a ordem certa. Cara, Yasso é uma parada que você sempre pode tentar fazer, mano. Além desse truquezinho que eu falei sobre a sua ult, né? Acertou o Toma Cup. Cara, sempre dá um hitzinho. Oh, Ornezinho. Sempre dá um hitzinho. Ela só vai coisar, mano. Que bad, mano. Puta, eu errei aquele aqui. Tá safe. Cara, o Chaco morreu, velho. Oh, oh, oh. Orne do céu. Você tá... Tá bem, filho? Cara, que trauma time criando ali no ferrado isso aqui, viu, velho? Opa. Tá bom. Cara, teve um problema técnico aqui que eu tomei Silence. Na hora que eu ia dar a EQ Flash. Aí eu só flashei. Porque o Flash saiu depois, velho. Que bad, mano. Ia ser uma play bonitinha, velho. Eu ia dar a EQ Flash na Lilies. Ui. Eu ia dar a EQ Flash na Lilies. E aí eu ia conseguir dar a EQ de novo. Aí eu ia lutar, tá ligado? Porque minha Taktika já tá bem alta. Então eu ia conseguir fazer isso tudo aí, velho. Mas... Né? Soraka é free counter de Yasu, pazar. É isso, mano. É isso. Tá safe. Não tem problema, não. Daqui a 5 min aí eu faço outra play. E aí dá certo. Como eu tava falando pra Yasu, mano. Uma parada que você sempre tem que tentar fazer aí. É sempre tentar aproveitar muitas waves, tá ligado? Ou qualquer tipo de minas que você esteja no meio da fight. Não sei se vocês perceberam na fight que eu tava no top lá contra a Irelia, tá ligado? Quando acabou a wave eu não fiquei, tipo, muito à mercê dela. A parada que eu fiz foi só, cara, jogar muito na calma e esperar ela sempre fazer as coisas dela ali, mano. Muito Yasu player acha que tem que sair jogando o quê? Furacão, não sei o quê. Sendo que, mano, a maior parte das suas plays vem do único truque de esperar. A calma é inimiga da perfeição. E, moleque, a calma é a melhor opção. Então, cara... O cara tá nervoso jogando contra você e fala assim... Meu Deus, é um Yasu. Ele vai apertar aqui. Eu vou sambar, vou sambar. No samba-samba do cara, você já no mínimo acerta, tipo, uns quatro hits ali que você não acertaria no cara. Sacou? Então, tipo, é o Dream, mano. É apenas o Dream do Dream, velho. É isso. Nossa, o Qzinho já cancela o cara. Tranquilo. Safezíssimo, velho. Ai, toma, amor. Tomei, no caso, o Blitz. Não tomou. Eu que tanquei pelo Blitz ali. Essa foi a boa. Meu, meu, já vai voltar. Estamos safe, velho. É isso. Feito a vezinha pra nós. Cara, abrir esse Dream daqui cedo não é tão bom assim não, mas... É isso. Vou deixar o meu time abrir aí, porque... Cara, eu quero que o time te se divirta também, tá ligado? Ahn... O que mais eu posso dar dica pra vocês, velho? De aço. Ó, se vocês querem tentar aplicar aí combos, tá ligado? Cortesias, coisas tipo assim, mano. Eu recomendo que vocês treinem bastante, tá? Porque uma playzinha rara na sua rank, que você gasta seu flash à toa, pode acabar significando aí muita coisa, tá ligado? Então, com também cuidado. Por exemplo, a play que eu ia lançar ali, aqui, nessa área daqui, na última teamfight, né? Que eu tomei Sirens da Soraka, que eu até falei que, enfim, não deu certo por causa disso. É, eu tava, tipo, bem, extremamente ciente, na verdade, que o meu flash não ia mudar muita coisa naquela teamfight não, tá ligado? Tanto que, mano, eu andar pra frente e dar hit básico ou não, não mudou bosta nenhuma naquela troca. Naquela teamfight, naquela luta, realmente, tá ligado? Então, tenham isso em mente aí, antes de vocês tentarem fazer uns combinhos aí mais divertidinhos, mais engraçados, tá? Porque pode acabar significando muito no seu game, mesmo que um flash não seja tanta coisa, sacou? Então, é isso. Tomei cuidado. Uh, ele pôs um bagulhinho, velho. É, então, também cuidado, tá ligado? Pra você conseguir acertar esses combos, é uma parada bem fácil, show? Cara, o cortesias, famoso, tá ligado? Que você vai dar EQ Flash. A única parada que você tem que fazer é, dar EQ no alvo e o flash pro outro lado, né? É interessante que você faça nessa ordem de EQ Flash. Se você quiser dar E, Flash, Q, você vai tacar o furacão, né? Não vai ser um... você não vai dar dash pra girar, você vai tacar o furacão em si. Então, lembre-se disso também. É uma play que é totalmente plausível. Se você quiser, mano, você também pode fazer... Cara, você pode cancelar a animaçãozinha do seu... sei lá, do seu W, tá ligado? É só você jogar os dois ao mesmo tempo. Então, cara, várias coisinhas, várias coisinhas aí, tá ligado? Você pode acabar fazendo o Yasuo. Se vocês quiserem, eu posso tentar fazer um videozinho mais longo aí, focado mais nesse lado de... Cara, de explicar as mecânicas do Yasuo, tá ligado? Desse tipo assim, o que eu sei, né? E, cara, um Yasuo bem jogado nem sempre é um Yasuo que tem várias peripécias, tá bom? Lembre-se disso, velho. Lembre-se disso aí, que nem sempre você precisa fazer o combo do cortesias aí. Você nem precisa fazer, mano... Sei lá, o jogo é que nem um Arcadata buscando highlight para ter um game bem sólido de aço. Por exemplo, eu tô 8 barra 1 barra 4. Não fiz bosta nenhuma de especial nesse jogo daqui. E mesmo assim, todo clean, velho. Tamo no clean, tá ligado? Qual é a ruim? A gente tá fugindo de mim agora, papai? Não, o cara tá louco, velho. É isso, velho. Então, é basicamente isso, tá? Uma dica também que eu posso dar para vocês é que quando vocês estiverem dando chase em alguém pela wave, nem sempre usem aqui, tá? Porque às vezes você pode ter a chance ali, a condecorada chance de apertar EQ e matar o minion que você quiser pegar pezinho depois. Então, isso vai acabar te complicando aí bastante, acredito eu, né? E como isso vai acabar te complicando bastante, né? Acredito eu. Acaba sendo uma parada complexa aí de você conseguir manter depois, né? Ah, velho. Mano, do céu. Meu cleanse foi muito atrasado, velho. Cara, a play boa ali era eu apertar OK e cleansar para eu conseguir ultrar as pessoas de trás. Era isso que eu queria fazer, tá ligado? Mas eu joguei muito mal, mano. Muito mal, muito mal, muito mal. Me reporta. Mas era uma play boa. Fica a dica aí. Quando você pegar cleanse, fica a dica. Nem sempre quando você toma um CC, o CC que você deu é cancelado. Seria o Drinho fazer aquilo dali, tá ligado? Só que eu demorei para pensar, mano. Eu esqueci que eu estava de cleanse. É tão incomum jogar de cleanse que eu esqueci. Não esqueçam, hein, que você está... Qual o spell que você pegou, rapaziada. É importante também. Bom, fechamos a nossa 100% de crítico. Estamos suave. Bora passar uma deles aí, velho. É isso. Não tem muito mais o que fazer agora, não, eu acho. Aí também por aí vai ter um Quartacurinhas. Mas estou afim não, tá ligado? Eu optei por fazer o Gumi logo, inclusive, porque a gente já fez 100% de crítico, tá ligado? E se eu precisar de mais sustento, eu faço ele dentro. Se não, eu posso buscar, fazer outra coisa aí, algum outro item no lugar, tá ligado? Uma penetraçãozinha a mais aí e tal. Tanto faz, sacou? Mas como não é algo que eu estou extremamente necessitado agora, eu vou deixar para depois aí. Porque depois a gente dá uma olhada melhor, tá ligado? Olha o Chaco na gameplay. Au! Chaco está AP? Não, só... Nossa, ele... Eu não tinha o item, será? Hum. Acho que se a gente tivesse visto, a gente tinha matado ela. Mas está tranquilo. O inimigo de cara vai voltar no mid agora, né? É. Está tranquilo. Vamos só pegar a pressão aqui agora. Cara, a gente basicamente está bem frio esse jogo, mano. Está realmente bem frio, mano. É muito difícil os caras quererem contestar alguma coisa contra a gente, porque a gente tem muito espaço de mapa, tá ligado? Tipo, olha como é que eu estou rodando aqui na jungle inimiga, tipo, tranquilão. Sem, mano. Sem neuras. Sem neuras. Sem neuras. Olha isso aqui. Estou dentro da jungle dos caras, farmando o Krug do Ramos, na cara do Ramos. Falando aqui, mano. Está ligado? Quem é Ramos na fila do pão? Ah, ele demorou muito para puxar, pô. Demorou muito para puxar, demorou para puxar. Eu poderia ter flechado. Eu não sei se faria tanta diferença em ter flechado, na verdade. Mas eu poderia ter ido pela play mais difícil, que era depois do taunt do Ramos ter, tipo, dado Q ou EQ nele. Não lembro se ele está doendo antes. Mas eu poderia ter, tipo, entrado na backline, tá ligado? Também daria. Eu ia ficar mais longe da Fiora, tá ligado? Talvez fosse mais interessante. O pior é que eu tenho mais dano do Ramos. Não, eu tenho mais dano da Fiora mesmo. Bom, anyways. Meu time faz baron porque eu morri. Worth. Acho que uns caras também foram bem juvenil, né? Eles me mataram dentro da jungle aqui. Tipo, o Ramos foi bot, tá ligado? Caraca. Meu time também não está... O time inimigo também não está muito afim de jogar, não. Olha, ele deu o sleeping 3 ali, velho. É que também é meio complicado. O ardecer dos caras não está a DC. E o ardecer dos caras, na verdade, é a Soraka, né? A cena está um 14. Tá ligado? Tipo, é meio complicado isso aí. Ela, tipo, basicamente só entou. É o Safidão, mano. Bom, é isso. Vocês podem perceber que eu, tudo bem, eu tenho 9 mortes... Quer dizer, 9 kills. 4 assistências. Então, eu tenho bastante gold centrado nesses dois fatores. Mas eu também tenho 270 de farm, né? Então, eu estou farmando tudo que é possível ali, basicamente. E é isso. Ou, só queria que meu time não ganhasse o jogo agora, mano. Espero chegar aí, Rapidex. Tipo, não é um mil dólar, mano. Então, eu quero tentar fazer uma playzinha para o meu público aqui. Tem que causar um entretenimento, velho. Mesmo sendo ele certo ou errado. A melhor build para Yasuo, inclusive, na minha opinião... É... Você... Cara... Você pode jogar entre o Matakrakens e o... O Vendaval. Eu acho que ambos estão bem relevantes, tá ligado? Eu não sei chutar o melhor. Depende muito do seu game, eu acho. Quando você precisar se aproximar um pouco mais... Eu acho que seria o Vendaval. Se não... O Matakrakens precisa dar mais dano. Tem até o Arco Escudo Imoral, tá ligado? Que até funciona direitinho. Mas... Não acho tão interessante assim, não. Acho que você perde muito dano. Se você fizer o Imoral. O Arco Escudo Imoral, tá ligado? Pode ser impressão minha, mas... Minha opinião aí. É muito CC, velho. Acho que eu morri aqui só. Para falar true. É... Que triste, né, velho? Ela tem zonas. Ó. Será que se eu tivesse conseguido... Cara, e vocês viram que eu consegui fazer certinho. Foi EQ Flash. E depois eu dei EQ e Utei nela. Então eu dei o maior dano possível. Mas não foi o suficiente. Infelizmente não foi o suficiente. Eu devia ter tido... Se eu dar demais dano. Mas não foi o suficiente. Entendeu? Não foi o suficiente. Cara, eu tô cogitando bastante aqui. Fazer uma cemitarra Mercuri Johnson. Eu acho que eu vou fazer... Para falar a verdade. O Lembrete Imortal. Para ter o Corta-Cura. A Soraka incomoda bastante. Eles tem Soraka e Senna. Então, né. Mas eu dei 3 de instância e ela morreu. Então quer dizer que minha build não dá dano. Pelo menos. Bom, basicamente isso, mano. Eu poderia ter feito um acidente no lugar desse combo daqui. Mas eu acho que... Enfim. Inclusive. Enfim. Eu queria me retificar. Eu já falei isso em um dos vídeos de Yoni. Que eu postei recentemente aqui no canal. Mas eu queria falar de novo. No meu último vídeo de Yasuo aqui no canal. Eu falei que o Gumi não significava nada. E era bem lixo. Só que muita gente me entendeu errado. Tá ligado? Eu não queria dizer que o Gumi. Ele é um lixo atualmente. Ele tá bem mais fraco do que ele era antes. Isso 100% de certeza. Porque antes o amplificador dele era muito maior. Ele era tipo um rabadão. Roubado para AD. Principalmente para Yasuo. Você tinha um spike muito bizarro. Bizarro quando você fechar o Gumi. Coisa que você não tem tanto hoje em dia. Mas para alguns jogos vale muito mais você ter uma sedenta e mais sustain do que você ter um item que te dá 35% de dano de acerto crítico. Tá ligado? Porque às vezes nem tudo são flores. Você não quer sempre ter mais dano. Às vezes você quer ter mais sustain mesmo. De fato. É sustain. Entendeu? Então... Não me entendam errado, velho. O Gumi não é um item ruim. Entendeu? Não é um item bosta. Que você... Entendeu? Ah, eu não tô com dragão, né? Eu não tô com dragão. Eu morri. É verdade. Nossa, que tristeza. Eu achei que fosse matar a Lilith. Mas eu não matei. Às vezes não vale tanto a pena assim você pegar 35% a mais de dano. Quando você pode estar pegando sustain. Entendeu? É isso que eu... Foi isso que eu quis dizer, rapaziada. Então... Cuidado às vezes com a interpretação que vocês têm. De algumas coisas que a rapaziada fala na internet. Porque às vezes... Essa interpretação... Fica meio deturpada. Entendeu? Então também cuidado aí, mano. Mas eu acho que é mentir isso, rapaziada. A melhor build-in pra essa, na minha opinião. É com esses desenhos aqui que eu tô fazendo. A Width Engine é o item mais situacional possível. Porque... É só contra muito AP. Né? Então... Você pode fazer... Você pode escolher fazer ou não fazer. No seu dia-a-dia aí. Ah... O que é totalmente suave. Caralho, eu fui destruído, velho. É isso. Ah... O que é tranquilo. Né? Mas eu acho que seria basicamente... Matar Krakens barra Vendaval. Dependendo da sua disponibilidade e da sua partida. Grava o Berserker sempre. Que é o seu primeiro Spy. Que você sempre tem que começar rushando ela. O seu Yasuo vai ficar... Cara... No mínimo, 50% mais forte ali. Rushando o Grava o Berserker. Vai por mim, tá ligado? O seu Yasuo, o seu Yon. Depois disso... Gumi ou Sedenta. Você pode fazer os dois. É bem forte. Eu acho que a Redestruída é um item bem roubado. Para qualquer campeão melee. Ah... Que tenha... Condicionais de dano de ataque básico. Yon, Yasuo, Irelia. Até Fiora. Até Fiora. É... E aí você pode fazer defensivos, tá ligado? Ah... Nesse ponto assim... Expando uma build você teria... Grava o Berserker. Mata Krakens. Gumi. Sedenta. São 4 itens na sua bag já. Você tem espaço para mais 2. E aí nesses mais 2 você poderia bem optar por pegar um item defensivo, tá ligado? Talvez uma Sterak. Talvez uma GA. Ou coisas do tipo. E você poderia pegar um Corta Cura, por exemplo. Ou então uma Cimitarinha, tá ligado? Tranquilo. É um negócio que me diz isso, rapaziada. Queria convidá-los a todos aí a escolher bem a sua spell também. Eu acho que o meu Cleanse fez diferente nesse jogo daqui. Poderia ter feito até mais. Naquela Teamfighter que eu Cleansei para tentar ultar. Mas eu Cleansei muito tarde. Tá ligado? Então é basicamente isso, rapaziada. Fui top a ideia da partida. Espero que vocês tenham curtido o vídeozinho, mano. Qualquer dúvida, escreve nos comentários. Se faltou alguma coisa para ser dita aqui nesse vídeo, mano. Deixa aqui nos comentários também. Que eu posso tentar fazer um outro. Mas... Mas serão mais tarde aí para explicar. E para sanar as dúvidas totais. Se vocês quiserem um vídeozinho aí falando um pouco mais sobre as mecânicas do EA. Se eu posso lançar a prova também. Que é bem de boas. Mas peçam. E aí eu faço. Sacou? Então é isso, rapaziada. Um abraço até a próxima. Valeu. Falou. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.